Boa tarde, gente. Bom, meu nome é Fernanda, eu sou criadora do blog Caçadora de Livros e uma das coordenadoras do Clube do Livro Maranhão. E hoje nós temos o encontro de fãs da ENDEI. Cadê a animação? Temos uma fiscal ali. E temos outra fiscal ali. Temos um esposo aqui tirando foto, ajudando na internet. E agora o mais importante, os treinos. Nesse momento eu peço, novamente, que seja feito aquele exercício de respiração, mãos topos. 1, 2, 3, 4, 5, respira, respira fundo. Vamos lá no ensino de hoje. Agora relaxa. Muito bem. Nó, tinha para mim, para ganho? Tá. Eu vou fazer uma pergunta a você. Tem que escolher, assim, o que o seu coração mandar. Vixe. Nós temos em pé noces. Sim, em pé noces. Você aceita em velho de extra ou não? Não. Não aceita em velho de extra. Então, consequentemente, em velho de extra vai para ela. Ok. Chegou o momento dos enverropes. Quem tem o enverrope a fundo? Ana. 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 Não, Ana aqui. Eu não sei. Não, mas eu vou chamar da senhora. Porque vocês vão tentar. Vocês podem tentar porque elas vão participar de um velho de amore agora. Muito obrigada. Conta aí, Né. Quem ganhou empatou? É mesmo? Vai se empatar agora. Vai se empatar agora. Pode, pode. Vai se empatar agora porque assim lembram do pacote amarelo? Pois ele vale um pouco. Amarelo. Amarelo. Levanta, Mara. Faz só assim. Muito bem. Mais um ponto aqui, ó. E aí? E aí? E aí? E aí? Tem a porta ao Ipa. Muita emoção. Vamos lá. Você que vocês estão te ajudando. Né? Que coisa nega. Aí, papai, começa a fazer isso. Hã? Não. Não. Então fica só naquele momento assim, aquela inspiração Deus te ajude, Deus te ajude Vai aparecer a sua pessoa E a pergunta para o próximo Você vai ligar o cão antes do pé Tá? A gente vai Ok Uma equipe vai ficar para ali Depois da mesa E a outra equipe vai ficar Daquele outro lado ali Certo? Só quem trouxe lápis Trouxe o papel E quem sabe desenhar Vocês vão ter que fazer cinco vestidos Cinco vestidos Essa prova vai ser agora, gente Eu vou ser boazinha Essa prova vai ser a última prova Eles vão ter tempo ainda de andar Analisar falas, comportamentos, gestos Não precisa ter muito mais aí É assim Vocês três vão ser responsáveis Por uma encenação Que não vai ter O papel das meninas é super importante É só ser A herdeira Quem tá herdeira E quem tá herdeira vai fazer Não, ela não vai ser chata Ela vai ser chique Porque ela vai dizer Ela não vai sentar Não Ela vai ficar em pé E assim Venham até Venham Muito bem E aí o que acontece Os queridos vão chegar ao mesmo tempo Praticamente se estapeando Porque alguém vai ter que falar O primeiro vai se declarar De uma forma suave Delicada O segundo vai se declarar De uma forma brutal Vem cá Meu bem Entenderam o espírito? Quem convencer Falei o papo Sou eu Que estou nesse espaço Não sou eu São as grandes pessoas Da realidade Da lei E aí Vem cá E aí E aí E aí E aí Aplausos Aplausos O Boito, eu tenho beleza em 20 pra espanha, tchau. Acomidação! Ainda! Eu tenho 34 de玩as de 303, né? Só a gente não vaiutar aqui. Só ir pra ver que a gente ta com a gente. Um bom humor. E aí E aí E aí Eu gostei do chegado, chegando. Eu gostei dela falar que era de maravão, mas eu comecei aqui. Eu comecei, conto positivo, cabe a menos. O sucesso sem barreiras, vai herdera, vai herdera. O sucesso sem barreiras, vai herdera, vai herdera. O sucesso sem barreiras, vai herdera, vai herdera. E aqui é Maranhão! E aqui é Maranhão!